Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! A série da Velma é um desastre de tão ruim. Bom, vi que vocês pediram nos comentários aí o vídeo desse canal, acho que é Mateus505. Eu acho que eu já vi algum vídeo desse canal, não lembro, já tem um tempo já. E ele estará falando também a respeito de Velma, que, bom, né, eu já falei aqui um pouquinho sobre no último vídeo lá do Cartoon Recap. E eu vou ver um pouquinho mais a respeito que vocês falaram aqui pra mim, que parece que ele falou alguma coisa a mais nesse vídeo, então só bora acompanhar, beleza? Com certeza! Mas antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o chininho, e se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E reita-se a poderosa Black Shark está ali, pegue, beija-vontade, continue me dando visualizações e aproveita e vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem relação a se demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre de Mária! Você já teve vontade de criar uma série mal escrita, sem graça, com personagens detestáveis e sem nenhum carisma? Mas ficou triste porque pensou, quem ia querer produzir uma série dessa? Aparentemente a HBO Max. A série da Velma... Cara, eu tinha esquecido que era a HBO que fez isso daí, cara. A mesma HBO que fez The Last of Us que eu tô acompanhando tá muito maneiro, na moral. Vou te contar, hein. ...conseguiu ser pior do que eu esperava. O que foi uma surpresa, porque eu não esperava nada. E o fato dela ter sido lançada praticamente junto com a série do The Last of Us só piorou a situação dela, porque é gritante a diferença na qualidade. Realmente. Quando ela foi anunciada, eu já imaginava que ia ser uma merda, só de saber que era uma animação adulta que ia ter esse estilo de arte. Não que eu não goste desse estilo de arte, é que os desenhos adultos que têm esse estilo... Tem muitas séries assim hoje em dia... São seis desenhos diferentes, já tá. ...geralmente são horrorosos. E na época as pessoas começaram a jogar hate porque mudaram a etnia e sexualidade dos personagens. Sendo sincero, eu não ligo muito pra isso, eu só não gosto que mudem traços essenciais pra história dos personagens. Por isso eu não li o do Nick Fury ser negro, mas iria gritar se o Shrek fosse amarelo. Tipo, é o que eu falei naquele último vídeo. Tipo, quando é uma adaptação, que hoje eu já entendo que é adaptação em live action, não é necessariamente fiel no quesito personagem. Ou seja, você vê ali, igual esse exemplo que ele deu do Nick Fury aqui, do Nick Fury dos quadrinhos e do Nick Fury dos filmes. Eu prefiro milhões de vezes dos filmes porque foi onde eu conheci ele nos filmes dos Vingadores. Eu também não sou de acompanhar quadrinhos, não sou de acompanhar HQ e tal. Então, nesse caso, eu caguei, não tô nem aí, tá ligado? Mas assim, quando é animação por animação, cara, eu particularmente acho muito ruim sim você mudar a etnia, o sexo do personagem ou gênero. Vamos falar gênero porque tem gente que vai se morder porque eu tô falando sexo. É o gênero, tá gente? Então assim, quando é uma animação por animação, cara, eu acho que você pode fazer ali um negócio bem feito sem precisar mudar as características que todo mundo já conhece, como eu falei no último vídeo, cara. Não tinha necessidade de você mudar a etnia do Salsicha, tirar o Scooby-Doo e botar ele em forma de mulher, basicamente. De uma humana mulher e namorada do Salsicha. Pelo menos foi o que eu vi, se é verdade ou não esse daí eu não sei. Parece que é. O bagulho parece que tá doido mesmo que ia aparecer desse jeito, tá ligado? Mas, mano, eu particularmente não acho legal. Se eu gostasse muito, muito, muito de Scooby-Doo, eu seria um dos que ia estar levantando muito rage contra essa animação da Velma, porque, caraca, meu irmão, pra que mudar a etnia, pra que mudar a sexualidade, pra que mudar o gênero, porque, cara, pra que, mano? Pra que? É animação por animação. Se fosse live action, eu até entenderia. Eu ia tentar entender pelo menos, mas caraca, meu irmão. E por mais que a gangue do Scooby-Doo tenha um visual muito marcante, não me importa o suficiente com a etnia deles numa série adulta feita pra geração TikTok. Só que eles continuam sendo a gangue do Scooby-Doo, então ainda tem alguns traços básicos que você não pode tirar deles. Pois é, né? O Fred é uma chão gente boa, a Velma é uma gênia gente boa, a Daphne é uma patricinha gente boa, e o Salsicha, um bobão gente boa. Já na série da Velma, eles são um mimado psicopata insuportável, uma sarcástica psicopata insuportável, uma vadia psicopata insuportável, e um gado demais. Esse é o traço de personalidade do Salsicha, coitado. Sendo que nos desenhos antigos, meu mano, o Shaggy Rogers tinha um borogodó indescritível com a mulherada. E perceberam que eu não falei do Scooby-Doo? É porque ele não existe nesse universo. Nem ele, nem o Scooby-Doo fortão. Tem umas teorias de que não conseguiram o direito de imagem do Scooby-Doo, e outras que dizem que o Scooby-Doo foi o único que leu o roteiro e percebeu que era uma porcaria. Mas pra mim... Eu não duvido que essa segunda opção seja a verdadeira, tá ligado? Mas é isso que eu não entendo. Como é que eles conseguem comprar o direito de alguns personagens, não conseguem comprar do outro? Enfim, é isso que eu quero entender na indústria cinematográfica, porque é igual na Marvel, né? É tipo, ah, você consegue comprar o direito do Homem-Aranha, mas não pode comprar o direito do Venom, tá ligado? Que é do universo do Homem-Aranha. Ou então você consegue comprar o direito do Hulk, mas não pode comprar o direito do Homem de Ferro, que também é do meu universo. Eu fico assim meio que boiando nessas horas, tá ligado? Mas... faz o quê? Faz parte, né? A mim pouco importa, eu na verdade fiquei feliz com isso, porque eu não queria ver o que eles fariam com o meu mano Scooby. Ele é um bom garoto que gosta de biscoitos Scooby. É bem provável que colocaria ele de outra forma, sei lá, um cachorro mais frufruzado, não sei. E provavelmente maconha. E pelo que eu vi, essa série provavelmente ia transformar ele num poodle branco e tarado. Porque todo mundo nessa série é tarado. Se perguntassem, quer ver o Manute no frete? Eu ia falar, claro, manda pra mamãe. Mas tudo que é ruim pode piorar. E de acordo com o vazamento, uma mulher chamada Scooby vai aparecer. E ela será a ficante do Salsicha. Teve gente que me pediu pra ver o primeiro episódio. Vai, merda. Ai, que ódio. Então, neste universo, o Salsicha transa com a Scooby-Doo. Quem tem uma mente doentia o suficiente pra escrever um negócio desses? E esse é o maior problema da série. Ela não é bem escrita. É a mesma coisa que falar que vão fazer uma outra animação, de Dragon Ball Z, onde o Goku, ao invés de ser casado com a Titi, ele namora com uma menina chamada Gohan. E ele transa com o Gohan. Ah, que nojo. Os personagens não tiveram nenhum momento gostável. Eles só são muito chatos a todo momento. A série também segue o formato Luisa Sonza de escrita, que é só piada com sexo. O primeiro episódio é repleto de piadas sexuais do começo ao fim. E me desculpa, mas eu tenho que falar. Foi uma mulher comediante que escreveu, não sendo misógino. Foi uma mulher comediante. Foi ela que escreveu. Cara, ela participou daquele... Daquele The Office, né? Ela era uma das integrantes também. Teve um outro filme também que eu acho que eu vi. Eu acho que foi qual? O Virgem de 40 anos. Eu acho que ela aparece também. Tem dois filmes ou séries assim que eu vejo ela aparecendo. Eu não sabia que ela tinha escrito, não. Ela é indiana, se eu não me engano, né? Eu acho que eu ouvi, não lembro onde que eu ouvi, que ela fez a Velma meio que inspirado nela mesma, tá ligado? Tanto que o traço da Velma tem as cores dela, no caso, né? Ela é negra, no caso. E um indiano, parece. Eu não sei. E a outra lá, parece que a Daphne é meio asiática, sei lá. Enfim, cara. Mano, cagou completamente, mano. Na verdade. ...mediante que escreveu, não sendo misógino. Eu também odeio esse termo, mas infelizmente não tem outro que eu possa usar. Cada frase que sai da boca da Velma é uma lacrada. Nas séries de TV, moralmente, ok vender drogas, se a sua vida já é meio bosta. Mas é sempre gente branca, Daphne. Se eu fosse um branco rico, eu matava todo mundo e ainda saia ilesa. Drogas! Puts, ainda é Fernanda Fernandes que tá dublando ela, que merda, hein? Caraca, eu gosto muito dessa dubladora, cara. Na moral. Quem quer drogas? G9! G9! Branca Rica privilegiada. Branca Rica privilegiada. A Velma prova que é tão insuportável ao ponto de não prestar nem pra vender drogas. E até as cenas que são pra gente entender melhor o que se passa com cada personagem, são interrompidas do nada por alguma piada babaca que faz a gente lembrar o quanto eles são detestáveis. Eu sou esquisita e ninguém gosta de mim. Não é verdade. Eu gosto de você. Tipo, eu tenho um crush em você. Peraí, o quê? Não tem crush nada. Você é tipo meu irmão. Que engraçado. Me faz rir de novo. Não era piada. Você é minha musa inspiradora. Perfeito. Mais uma deve dar conta. Manda uma super cringe. Você é a protagonista dos meus sonhos. Coralho! Não é um bom sinal. A primeira cena de todas as séries, ela é essencial porque ela costuma ditar como vai ser o clima do resto da série. E a primeira cena da Velma é isso. Mas isso acontece uma coisa que eu considero muito pior do que baratas fazendo amor, que é o humor chamado meta. O humor meta é quando um personagem de ficção começa a fazer piadas com a ficção. Aqui, assunto da discussão do chuveiro do dia. Você já repararam que os pilotos de quase toda a série tem mais sexo, gratuito e nudez do que o resto dos episódios? Enquanto está rolando nudez gratuita, entenderam a piada? É esse o tom de piada que nós devemos esperar dessa série. E eu digo isso porque logo em seguida tem outra piada desse tipo. Qual? Se fosse uma série, ia ser um tesão se vocês se pegassem. E ainda essas piadas metas, elas ainda metem uma crítica social do nada. E o que você acha de elenco de tinias variadas, Daphne? Olha, como mulher asiática, eu... Oi, eu sou o Matheus do Futuro e vou te poupar dessa cena horrorosa. Se você está gostando desse vídeo, considere se inscrever. Apenas 40% do meu público é inscrito no meu canal. Então, ia me ajudar muito. Eu amo alfinetadas políticas, esse tipo de crítica, sociedade. Mas elas têm que ser bem feitas. Elas têm que ter algum motivo pra estar acontecendo. E não solta ao vento logo na primeira cena da sua série. Mas será que o conceito de livre escolha das mulheres não foi longe demais? Montamos um painel diversificado de homens brancos de gravata borboleta para falar de aborto, senhores. Nós temos que dar valor pras coisas boas dessa série, porque elas quase não existem. Mas uma delas é a animação. Eu vi gente falando que a animação deixa a desejar. Mas eu não achei. Sim, tem algumas cenas que os personagens só estão parados mexendo a boca. Mas isso acontece em todos os desenhos. Essas cenas são necessárias pra poupar o orçamento e poder investir mais nas cenas em que acontece alguma coisa fora do comum. E essas cenas em questão costumam ser bem animadas. Principalmente as alucinações da Velma. Eu só não gosto mesmo desse design de personagem, como eu já falei antes. Mas eu consigo viver com isso. E eu acho que alguma coisa veio com drogas. E eu odeio drogas. O que eu não consigo viver é o salsicha não usar drogas. Minhas considerações sinais são que essa série é sim horrível, o que é uma pena porque ela tem boas ideias. O principal objetivo era dizer, olha como somos desconstruídos, zoando a galera conservadora. Mas acabaram virando um, olha como somos desconstruídos, nós escrevemos sem cérebro. Essa não é uma série desconstruída, é só uma série ruim que tenta ao máximo irritar as pessoas. Se não fosse uma série que envolvesse a turma do Scooby-Doo e nem fosse criada pela Mindy Kaling, talvez seríamos uma história original, nota 7. Isso é um mistério. Talvez. Mas como tudo de ruim que era possível aconteceu, minha nota final é um 3. Em cima de adolescente, quando uma mina precisa de grana, o cara vende alguma coisa e depois chantageia a mina pra sair com ele. É problemático, mas eficiente. 2,5. Se eu pensar em entrar nessa vida de 4,20, na cultura 4,20, principalmente no humor 4,20, me mata. Você sabe o que é 4,20, né? Ah, sei. É um código pra adultos que ainda vem desenho. 2,20, melhor parar por aqui antes que... Nossa, Mistérios S.A. existe. Zero. É, gente. É isso, gente. Esse daí... Meu Deus do céu. Esse daí foi o Matheus... É... Candice 5, não é isso o nome dele? Matheus Candice 5, é isso mesmo? Bom, gente, tá aí o Matheus Candice 5 trazendo aqui um pouquinho sobre a bosta da série da Velma. E eu vou te contar, cara. É como eu falei e repito. Eu não assisti a série. Não estou a fim de assistir a série. Não quero assistir a série. E eu provavelmente não irei assistir a série. Mas venhamos e convenhamos. A parte da animação realmente é bonita? Em algumas partes? Sim, é bonita. Mas nem só de animação bonita vive uma obra, né? Você tem que ter ali um conteúdo bom, uma história boa pra passar, uma história boa pra contar. E não lacrada atrás lacrada pelo que parece que é isso daqui. Eu nem assisti o episódio e já vi que é pura lacração, tá ligado? Só pelas falas aqui que parecia toda hora de alguma coisa, de alguma situação que eu acho desnecessário ficar falando toda hora, tá ligado? Eu acho muito chato isso, ainda mais uma animação. Por mais que ela seja adulta, tá ligado? Eu não veria problema nenhum, tá ligado? De assistir se as piadas fossem boas e se fosse no nível no Ikimori, tá ligado? Porque o Ikimori, a animação é muito mais caída, né? Num sentido, assim, estético, né? Esses aqui tem até um pouco da estética um pouco mais melhorzinha, bonitinha em alguns momentos. Sim, tem. Mas, cara, eu prefiro mil vezes o Ikimori por causa da ação muitas das vezes que tem, das piadas que tem, da história que é contada. E é isso, cara. Fiquei sabendo que ele teve uma avaliação pior do que Shihuk, se eu não me engano. E parece também que teve uma avaliação pior do que o Dragon Ball Evolution, né? Pelo menos foi o que vocês me falaram aí nos comentários. Eu, sinceramente, quase não acreditei. Mas, gente, isso aqui agora eu acredito. Bom, gente, o link do Matheus505 vai estar aí na descrição. Espero que vocês tenham curtido o meu reaction. Não se preocupe que eu estou trazendo mais vídeos. E se vocês quiserem mais Matheus505 aqui no canal, deixem nos comentários algum vídeo dele aqui pra gente assistir juntos, tá bom? Vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu!